Ah, assim não vai dar, mas eu vou acabar morrendo Ai, sai o chinelo Ai, tia vagabundo, sai demônio Tô sangrando, velho Fala aí, meus queridos amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Julinho, e hoje nós somos 0 Armatic dos Games E hoje eu estou trazendo mais um episódio da nossa série de No One Survived E galera, na última gameplay, como vocês acompanharam aí A gente conseguiu resistir a segunda horda E ainda estou resfriado, né? Mas enfim, isso daí no momento não é relevante E na gameplay de hoje, a minha ideia é ir na base militar Eu ainda preciso saber exatamente onde fica a base militar Que a Lidiane já me falou aqui nos comentários pra mim na base militar e tal Só que eu não sei exatamente onde fica Eu dei uma olhada no mapa interativo do Nozintel E aqui, em B3, mais ou menos, tem bastante munição Tipo, você coloca lá, né? Munições E aí ele mostra que essas... A parte de B2 e B3 como sendo os lugares que mais tem munição Então a gente vai pra lá, dar um rolê E ver o que vai acontecer hoje Então a gente vai pra B3 e B2 Mais especificamente nesses prédios aqui, ó Então a gente vai sair daqui Vou dar uma passada lá na nossa base Ver o que a gente tem lá pra gente pegar, levar de munição, etc e tal E vamos se largar lá pra B3 Pra gente ver aí o que a gente encontra nessa localização Beleza? Então, se você gosta do meu conteúdo Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal Muito obrigado aí aos membros aqui do canal Se você quer se tornar um membro apoiador Apoiando o canal mais do que você já apoia Dando aí a sua visualização, o seu like Você pode se tornar um membro apoiador a partir de R$ 2,99 Clica no botão Seja Membro E confira aí os benefícios Lembrando, galera, que todas as lives aqui do canal Agora são no canal de lives E se você quer fazer parte do sorteio e concorrer a uma chave de acesso de No Unsurvived Na primeira semana de dezembro serão duas chaves sorteadas Serão um presentão de Natal aí Do canal aqui pra vocês Esse presentão foi uma cortesia do nosso amigo Wel Que é o admin lá do canal do Discord de No Unsurvived Beleza, galera? Então os links, tanto do canal do Discord quanto do canal de lives Estão aqui na descrição e no comentário fixado Deixa eu ver aqui o negócio aqui Ah, eu deixei a mochila lá pra trás, mano Não Você é burro, cara Que loucura Deixei a mochila pra trás, velho Tem que ir lá buscar a mochila Loga aberta Ainda bem que é rapidão, né? Não demora muito, como é aqui do lado Vou fazer um cortezinho pra vocês e já volto aqui Já direto na base daí Aí, voltemos aqui pra casa? Peguei a mochila, tava lá na mesinha de... De construção aqui E aí vamos fazer o seguinte Eu já vou tirar essas mochilas aqui Se tiver muita coisa nelas eu já... Eu faço um corte depois Eu esvazio elas E... E aí já volto aqui pra gente já partir direto pra viagem Beleza, galera? Dois mil anos depois Deu bom, galera? Então eu organizei tudo aqui Tive que ainda fazer mais umas caixinhas aqui Pra poder botar aquele monte de coisa que tinha sobrando E agora, então Vamos se largar lá pra B3 E ver o que a gente vai encontrar nesse lugar A gente vai pegar aqui a... A rodovia, né? E aí eu acho que vira aí uma esquerda Não sei O bom era eu ir com a caminhoneta pra lá Mas como eu só tenho um kit de reparo reserva Eu resolvi deixar ele aqui E vamos de carro mesmo Com o que a gente tem Deixa eu ver aqui Olha, teoricamente a gente vem pra esquerda Vem pra esquerda Depois a esquerda E lá Vamos à direita Eu achei que tá estranho A textura da estrada Parece que não carregou direito Que isso, mano? Ah, não, véi Como assim, cara? O que aconteceu, mano? Pera aí Ah, consegui, grisada Ó, deu um bug aqui nas texturas do jogo Olha ali Agora voltou ao normal E aí o carro caiu dentro da água, mano A sorte Que eu peguei e dei um Alt F4 E aí as coisas voltou tudo ao normal Bah, ainda bem, galera Olha Ah, não Senão eu já ia Bah, já ia ficar louco da vida Perder tudo de novo Não Eu vou fazer o seguinte Eu vou só terminar aqui De organizar esses paranáus E aqui Que pelo jeito agora voltou tudo Como tava antes Deixa eu ver Não, tá vazio É, eu só preciso botar aqui As coisas que eu ia levar, né E aí deu boa, eu acho Deixa eu ver aqui É Então eu vou fazer um cortezinho rápido Aí já voltei Bom, galera Terminei de dar uma organizada aqui Espero que agora não dê nenhuma treta Então eu já vou aqui Já vou me lavar o tobe Ah, mas aquela hora Foi uma loucura, véi Eu vi que tava estranho aqui o chão, né Tipo, não tinha carregado as texturas do jogo Eu disse, tá, beleza Isso aí acontece às vezes, né Aí você vai passar na ponte E ali tem um buraco no meio Daí trolou, né, tio Daí trolou bonito Bom, então eu vou tá levando aqui Nas mochilinhas O kit de reparo Eu poderia usar o kit, né Que nem eu tinha falado antes Mas aí Eu acho melhor levar ele aqui Deixa eu só botar aqui As mochilas pra dentro do carro Tô levando uns negocinho Pra nós brinquear no vendedor também E Eu acho que eu vou levar uns troncos também Bom, se bem que eu tô levando os machados, né É, os machados Até vou pôr eles aqui Aqui Aí Top zero E agora vamos embora Então uma dica, ó galera Se algum dia acontecer isso com vocês Você tá fazendo um negócio ali A textura não carregar E o carro simplesmente atravessar a ponte do nada Caindo dentro d'água Só dar um Alt F4 E abrir o jogo de novo Você vai conseguir voltar daí Onde parou Obviamente Que se teu último save For tipo quando você estiver passando na ponte Caralho Tem uma batida ali Ah Eita porra Nossa, velho Esse carro tá muito rápido, mano Não tá dando uma Não dá pra acelerar demais, não E como eu tava falando Se teu último save tivesse sido Quando você estiver passando ali na ponte Daí ferrou assim, né Daí não tem o que fazer Mas bem Eu acho que agora vai rodar de boa Acho que agora tá sossegado Bora pra dar uma luteadinha aqui Vou poder ficar com a arma na mão, né Porque agora os carros tudo Tudo tem alarme, né Geralmente Deixa eu ver aqui no capô Pode ser que tenha umas pepitinhas de ferro Ó Tem uma pepita de ferro Já descolei mais as bateriazinhas, né Bah, que loucura Jamais esperava Que isso fosse acontecer E eu me lembrei que um inscrito falou aqui Eu não sei quem foi o inscrito Mas teve um inscrito aqui do canal Que falou Ó, quando acontecer isso aí Dá um Alt F4 Bah, na hora eu já dei um Alt F4 Na esperança de que realmente desse certo, né Porque às vezes sabe como é que é, né É que nem eu falei Mas podia já que eu tinha ouvido um zumbi Vamos dizer que o jogo tivesse salvado ali Bem na hora da ponte ali Daí ferrou, né Daí já era Aí não ia ter que sucos Gerador térmico Silenciador e metralhador Ó, tem que tá desenrolando aqui um Mais uns esqueminha Pra nós fazer uns briques lá nos vendedores, né Já consegui liberar aí Uns paranauê pra nós Acho que agora aqui tem que pegar A direita, né Ah, mas tem que pegar a direita lá embaixo Tem que vir por aquela estrada ali Mas eu acho que tem como Tem como passar lá por baixo Olha ali Ai Da onde que vem esse povo, rapaz Olha lá Subindo os morros Filhos de uma égua Cara, os zumbis estão Estão seguindo o cara A 50km de distância Ali Eles vieram da onde? Vieram lá de baixo Bota fora Do jeito que tá Não sei se a gente vai conseguir Chegar lá em Em B3 Deixa eu ver Tem que fazer um posto avançado Bem por aqui assim, ó Vai disparar o alarme Um pouco de disparo Alarme Nossa, velho Eu vou pegar essas armas aqui Deixa eu ver aqui o negócio Ô, bocica Tá, essa mochila aqui mesmo Tô com a garrafinha d'água aqui Vou fazer o seguinte Vou passar essas baterias aqui Que eu achei pra cá Esse aqui também Esse aqui, esse aqui, esse aqui Nem cheguei lá Já tô tolhado já de De coisa Vamos ver se vai caber Eu achei que essa aqui talvez caberia Aí, ó Code boinas Botar ela aqui Pegamos todas, hein Todas Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte Então Eu acho que dá pra passar por lá Por aqui, ó Passar aqui por baixo da ponte ali Que não tem um cruzamento, né Pro cara poder Dar a volta O único jeito de vir por lá É Passando por baixo Aí, ó Agora a gente vai conseguir A minha ideia também, galera É a gente conseguir fazer o Liberar as habilidades Pra gente fazer o kit de reparo Dua vez E aí a gente não fica dependente De ter que ficar comprando kit de reparo No vendedor Aí Fábrica Carro não dobra, mano O bagulho pega a certa velocidade E não dobra mais É verdade A gente tem muita estrada aí Ó Aqui É um lugar, ó Mas aqui não é uma base militar Ui Aqui é uma fábrica A gente já veio pra esses lados aqui Que eu me lembro Lá nos primeiros episódios da série Deixa eu ver aqui o negócio É pra P3, né Nossa, mas aqui botaram um bagulho Danado, né Fazenda Mineshop Bandit Camps Maltown Ó Aqui tem a Beautiful Village Eu achei que a base militar Era por aqui Eu me enganei Bonito Bom Mas como tem um vendedor Ali pra frente Vamos passar lá, então Vou passar lá Naquele vendedor Deixa eu ver aqui Ó Em tese o vendedor é pra direita Aqui, ó É Entra aqui pra direita Eu vou fazer o seguinte Como a gente já tá bem longe de casa Botar um respawnzinho aqui Pra garantir Deixa eu ver Se esse aqui que eu já peguei Já dá pra botar um respawn Acho que já Aham Botar os galhos fora E as figas também Aí E aí vamos pra lá Pra ver o que é que tem lá Tá parecendo uma fábrica gigante São 17, 32 Não acredito Vai, galera Eu dei uma pausa aqui na gravação E me esqueci de despausar Mas tá bom Eu soltei as habilidades de costura Agora ali no vendedor, né E aí a gente tá No máximo de habilidade de costura Pô, vamos passar aqui nesse porto Aqui Deixa eu pegar aqui Fazer um pontinho de respawn, né Tem um vendedor lá Olha a impressão minha Não Mas tem alguma coisa lá Aí, ó Caminho de respawn Fazer o seguinte Vamos ver o que é aquilo lá Que tem lá em cima Que eu fiquei curioso pra ver Tá Vamos embora É uma casa? Ah, é só um Um galpão velho Abandonado Com Com os banheiros químicos E era isso Não tem nada de Demais Mas vamos ver o que tem nesse porto aqui Tá cansado, bicho velho Aqui até que dava pra gente fazer um Um poço avançado, né Eu acho que não ia fazer mal nenhum Até porque A gente tá bem longe, né Bom Vamos dar um rolê nesse posto aqui Nesse posto Nesse porto E vamos ver o que a gente encontra Pode ser que tenha os paranauimaneiros aqui, né Zumbi eu já vi que tem Jogabô Morreu Espero que não dispare alarme aqui Lanterninha Eu nem pensei mais Deixa eu ver aqui um negócio Deixa eu desmontar a lanterna dessa Quer que ver o que ela vai dar Plástico e componente Isso aqui é a mesma coisa Elas não dão mais vidro Antes elas davam vidrinho Agora elas não dão mais vidrinho Deixa eu tirar essa aqui Tirar essa aqui fora É, até que talvez daria pra gente Botar o carro de ré aqui, né Porque aí numa emergência O cara larga o fincado Mas também só de chegar com o carro aqui na entrada Já vai Chamar a atenção da zumbizada toda Olha lá Não falei? Ai, chinelo Vagabunda Acabou a munição, droga Ai Polícia Sai, polícia O budista veio com você, velho Ai Cracudo Maldito Ai Joelhinho Olha o David Gilmer Sai, David Gilmer O joelho Na cabeça O joelho Na cabeça Aí Só o sustinho pra ficar ligado Vai tomar na testa, tia Toma o grosso Toma Vai deixar de ser panaca Aí Deixa eu pegar essa arma aqui Carregar ela Porque a metralhadora É melhor, né Espero que não tenha alarmes É uma loteria, né Os caras vão parar pra pensar Deixa eu desmontar essa aqui Pra ver se ela dá alguma coisa diferente Não Mesma porcaria A mesma birosca Ó, peças avançadas A bateriazinha Vamos lutear cada canto Deste local Opa Nós não precisamos no momento Começar pelo início, né Do trem Depois a gente vai indo Para os outros lados Vazio Ó, painel solar Inversor Peraí que eu vou ter que pegar Uma mochila Acho que até que eu vou botar O carro lá, mano Eita, preu Até o final da gameplay Capaz desse carro ir pra 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 vala Ser destruído Pegar a mochila aqui Essas mochilinhas da Shopee Tá louco, né, véi Painelzão de 200 Tá valendo, né Deixa eu pegar Outra mochila aqui Acho que é essa aqui, né É Pra mim botar Os esquemas aqui Eu vou Vender depois Acho que o que tem pra vender É só isso aqui, né E aí Essa aqui é o que? As que também são esquemas Para vender Então eu vou botar Nessa aqui mesmo Que já tá meio cheia As coisas que não são Para vender Isso aqui eu joga fora Deixa eu passar esse Toma um guardo Essa água aqui Estamos com sede mesmo Aí As peças veiculares Tem que usar esse Arc Flash aqui, mano Porque as flechas Vão se derreter mesmo Então Brasil Muitas placas Solares Será que vamos encontrar? Será que vamos encontrar Bastante placas Solares aqui? Deixa eu botar Esse inversor aqui Que eu acho que cabe Se eu acomodar Bem direitinho Será que vai? Vai Bem de boa Ó, cabe um aqui E o outro aqui Vamos lá então, né? Vamos ver o que a gente acha Aqui neste porto Que agora lá na base nova Nossa, estamos gerador Rapaz Isso aqui eu vou pegar também Daí nos postos avançados Eu vou botar os painéis Nossa, já lotei Minha mochila já Gerador é muito bom Gerador é bom demais Olha aí Mais placa solar Inversor Nossa Tá, esse aqui já encheu, né? Esse aqui eu vou passar o inversor E Só botar a mochilinha aqui Vou meter as placas solar Eu acho que vai caber as duas aqui dentro Ou três no máximo Vamos descobrir Ó, aqui dá pra lotear Vamos ver o que que tem Cimento Não, plástico nós não quer Cimento a gente quer Plástico nós não quer Tá bom Vamos ver aqui Ó, vai ser simples Cimentinho, fio, componente Aqui nós já o iô Deixa eu pegar a mochila lá Mochilinha da Shopee Vazio Posso jurar que eu vi o Olha, ó Vagabou Vagabou Segura o grosso na boca Errei Errou Como assim, mano? Segura o grosso, otário Errou Ah Agora engoliu Engole o grosso Cabeça de melão Ó Tá engolindo o grosso, mas não quer Tem 500 grosso grudado já Na boca dele E o maldito não morreu Porra Tudo isso Cara, deixa eu ver aqui Calma aí, tio Ah Joelinho, joelinho Cabecinha Engole o grosso, acabou Não consegue, né? Não Nossa, meti quatro vezes o grosso Na boca dele E ele engoliu seco, né? Não queria engolir na real Até um pôs de gasolina ali do outro lado Nossa, olha aí Nossa, mais uma, cara Mais uma placa solar e um inversor A pena que é uma placa solar de 50, né, véi? Deixa eu passar isso aqui pra lá, então Mas de toda forma As placas solar de 50 Já dá pra colocar no Nos postos avançados, né, mano? Olha o grosso Tio Zé do boteco ficou nervoso Ali aqui não viu o grosso Já veio correndo, né? É claro Ah, Tio Zé, vagabundo Ai Toma Ai, demônio Rapaz, tomou 30 flechadas Não morreu, maldito Cracudo, véi David Gilmore lá Viu o grosso passando E veio voando Ah, assim não vai dar, mano Você vai acabar morrendo Ai Sai chinelo Ai Ai Ai, tia, vagabundo Sai, demônio Tô sangrando, véi Que vale Toma, Tio Zé O grosso Olha lá o David Gilmore lá Não vai tentar dar uma de malandro não Chinelo Vou ter que me curar, mano Quer pular? Vai pular na casa do caramba Toma Toma Tem que me curar, mano Tem que me curar rápido Usar o kit mesmo Eu não queria usar o kit, mas Fazer o quê? Aí Trouxão Rapaz do céu Começou a brotar bicho de tudo Quanto é bueiro Não parava mais de 20 chinelos Pra cá Deixa eu ver aqui Ó, carvãozinho minerales Maleta de ferramenta A gente não precisa se preocupar tanto Porque Maleta de ferramenta É igual mato, né? Você chupa a moita Sai 30 Você chuta a moita Sai 100 Então Nós temos de suça Olha aí Mais uma de 50, rapaz É muita placa solar Que tem aqui, mano Deixa eu pegar aqui mais esse inversor Deixa eu ver Eu acho que não vai caber naquela mochila ali Tá, aqui nós já pegamos, né? Aí, ó Só os bizu Aqui não tem nada Tá aqui Aí, ó Isso aqui eu vou botar fora Porque a gente tem bastante lá Qualquer coisa é só Catar as lanternas aí Que o cara descola força Como é que eu vou olhar aquela caixa ali embaixo, velho? Tem que pular aqui? Não Ah, dá pra olhar aqui debaixo Olha aí Mais uma Deixa eu ver aqui O que dá pra fazer Aí, ó Ah, moleque Muita placa solar Basta que pra fazer o painel solar é dois palitos Se tiver os bagulhos e tudo, né? Deixa eu ver aqui Já não cabe mais nada nessa mochila, né? Não Só algumas coisitas Só algumas coisitas Cabe aqui Comida podre, mas não quer Pegar esse bagulho Vão levar lá pro carro Lá, essa mochila E aí, já viemos aqui pra Pra pegar mais, né? Nossa, tem muita placa solar aqui, galera Se demos na caminhada Deixa eu ver essa mochila aqui Como é que ela tá Ela tá cheia Isso aqui Vai encher agora Aí, ó Dá pra botar um inversor ali? Não dá O que que dá pra botar ali? É um motor desse Aproveitar Vai que depois não vai dar Caraca, velho Não tem espaço, mano Não tem espaço pra botar o bagulho Tá, aqui coube duas, né? Ah, aqui, ó Deixa eu passar esses esquemas pra cá Vou pegar essa mochilinha aqui Já vou meter o rango dela Meter o rango que tem aqui Pra gente Já liberar algum espaço Aí Pena que a gente não tem nenhuma arma 556, né? Ah, pena Comer essa outra lata aqui Vou pegar as muniçãozinhas de 556 aqui Aí, ó Já libera um espacinho aqui, já A gente tem as muniçãozinhas de 556 Mas não tem a A arma, né? Deixa eu ver se consigo passar o inversor pra cá Eu acho que cabe, ó Probe Meio de boa Aí Deixa eu ver aqui Rapaz, já não tem mais espaço, galera Já não tem mais nada de espaço A não ser que eu vá no vendedor Pra gente Ai, guardei a mochila no GHB aqui Acho que esse inversor eu vou deixar Vou deixar o inversor aqui Fazer o seguinte Pegar esse inversor E aí toco ele aqui pra dentro aqui Vamos dar mais uma olhada Pra ver o que a gente acha aqui Deu pra ver que tá cheio de De painel solar, velho Placa, né? As placas Placas solares Tem algum vagabundo aqui Ai, arlequina, ó Toma, grosso Chinela Só por trás Ai, bom Pra deixar de ser panaca Nossa, parou o alarme, tá bom Tomou quatro flechadas Das quatro Só uma rendeu Eu vou deixar essas pistolas aqui, velho Se bem que eu poderia levar Nossa, pariu Já que tava vindo um zumbi aqui A flecha quebrou Fica adiante Então aparecia a flecha Pra nós pegar Lanterninha Vem a bichada Olha a peça avançada Pra Vou pegar essas As outras aqui Não tem nada aqui Pra me zoiar Oh my god Que viagem é essa, velho Começou a tempestade Do caramba Mas combustível Até que eu vou pegar Porque daí eu posso Abastecer o carro ali Deixa eu ver o que tem aqui Só os negocinho Aqui nós já zoiamos, né? Eu não sei se dentro Desses navios tem alguma coisa Mas depois eu vou dar uma olhada Pra ver se tem algo Pra lutear dentro deles Mas não tá parecendo que tem Parecendo só fake mesmo Quer ver aqui Vai ver a placa solar? Ah, errei Errou Ó o zumbi ali, ó Vagabundão Ah, vagabundão Quantas flechas nós temos? Nenhuma mais Vamos botar força aqui Continuar luteando aqui Aqui tem os motorzinhos Só na cabecinha Só na cabecinha O grosso Vagabundão Ah, vagabundão Ah, acho que não tem mais nada Pra lutear aqui Pelo que eu estou percebendo Já pegamos Pelo menos aqui no porto Em si Já pegamos tudo Que tinha pra pegar Os garpão Ó, esse navio Que dá pra gente subir Em cima dele Vamos ver o que tem aqui Ó, eu tô achando que é só Opa, não Peraí É Não é aquela coisa Que se diga assim Minha nossa, né Que lute mais Fervoroso Que que é isso, mano É, aqui o que tinha Era isso mesmo Bugou Aí Desbugou Eu acho que era isso mesmo Aqui não tem mais nada, não Ó Pelo menos, galera A gente achou bastante Placa solar O que é isso? Gólio grosso aí Ai Chinelo Ali tem uma caixinha A gente não tinha olhado Essa caixinha ainda Ó Carbãozinho minerário Spa 50 maletas De ferramenta Pra não perder o costume Ó, aqui tinha uns negócios Que a gente não tinha olhado ainda Caraca Ó a bateriazinha Motor Fio Eu acho que aqui Nesses quadrados Aqui não vai ter nada Ó O combustível É muito importante E acabou E acabou Era isso É né É Aqui já era Galera Mas Se a gente for parar pra pensar Acho que a gente pegou No mínimo Seis painéis solar aqui Ó, aqui tem dois Aqui tem mais dois E aqui tem mais dois Deixa eu ver aqui Se eu botei em mais algum lugar Deixa eu ver se eu coloquei nesse aqui Não Não Mas conseguimos seis placas solar Eu acho que uns quatro inversor Mais ou menos Vou botar a gasolina aqui Aí Já Libera um espacinho maneiro E é isso aí galera Vamos embora daqui Conseguimos upar a nossa habilidade de De costura Pro nível cinco Lá no vendedor Muito bom esse lugar Pra conseguir placa solar Topzera Bom mesmo Aqui Eu tô querendo as mochilas maiores Pra gente poder carregar mais coisa Deve ter uma bateria aqui né Geralmente sempre tem Aí Deu boa Deixa eu ver aqui o seguinte Tá Vamos subir aqui Vamos passar nesse vendedor aqui De C2 Quando veja tem um kit de reparo lá E a gente pega mais um kit E aí a gente pega com a moneta Pra ficar com o carro reserva Vai ajudar bastante Esse lugar aqui tá me dando Uma sensação muito estranha Vé Vamos embora lá Pra ver o que tem que a gente encontra lá Obviamente aqui Como já estamos passando aqui Se achar uns mochilinhas No meio do caminho A gente já Já leva né Já nós temos Na virada da curva aqui A subida da ladeira Ó A bateriazinha As peças de veículos Que legal Olha a príncipe não veio zumbi aqui A mochilinha da chopp bichada Não nos interessa Aí sim hein Era dessa aqui que eu nem queria Tá Vamos fazer o seguinte Vou pegar essa aqui Eu vou tirar essa que mais pra lá E aí vamos pegar essa aqui Ó os bugs Ó os bugs Passar esses negócios aqui pra dentro dela Da nossa né Aí vamos pegar essa aqui E vamos passar os bagulho pra dentro dela Cara Por que que ele já não Parte do princípio aqui Com as outras Topzera Fios Espécie de veículo Cimento Aí ó Deu boa Já liberou um bom espaço aqui já Top Vou pegar essa mochila aqui Vou botar ela aqui E essa aqui Não Na real Vamos fazer diferente Vamos pegar uma dessa aqui Tá Deixa eu pegar essa aqui primeiro Vamos botar ela pra cá Aí tira essa daqui Pegamos ela Trazemos ela pra cá Vamos pegar tudo que tem dentro dela aqui E vamos passar pra essa aqui Olha aí ó Que bacana Nossa Melhor que isso Só dois isso Ah deixa eu só ver aqui Pra ver se tem uma baterinhazinha aqui pra nós Não tem Mas tem umas pecinhas de veículo E vamos embora Eu nem vou parar aqui Porque Nós temos Mais o que fazer No momento Aí ó Estamos quase chegando no centro Ah não acredito Véio Mas aquele carro não tava ali Não tava mesmo Tá A gente vai até o cruzamento Daí No cruzamento A gente Para né A gente para lá no cruzamento Pra ir no vendedor Olha lá o naviozão Já percebi que quando o cara tá muito rápido A única forma de dobrar Ó É Apertando o freio Então estamos vindo aqui em C2 Lembrando que o vendedor De costura Para aumentar a costura nível 5 É no B2 É esse cara aqui ó Vendedor para aumentar a costura Até o nível 5 É no B2 E agora a gente tá indo pro C2 C2 é o vendedor que fica lá Ali ó Aqui na beira da estrada Vamos ver o que que ele Que ele faz O que ele tem pra trocar É comida Tem as munição também Quanto que custam as munição aqui Ó até que não tá caro Não tá caro Eu troco por umas de 5,5,6 Ah mas aí Ele quer me pagar menos Aí não né parça Dividir aqui umas 9 É Eu vou trocar 14 44 munições 14 de 5,5,6 E 30 de 44 Por 13 de 7,62 Aí E o que que você me ensina Olha ensina a criação Mas a criação acho que eu já tô né No nível 5 ou não Ah não Tô no nível 4 Nossa Ah eu devo ter perdido né Nessas minhas Mortes Por aí Vamos doar aqui Me ensina a criação aí Então Nossa Ah não Mas aí desse jeito assim Deixa eu ver aqui o negócio Ah Prefiro usar o livrinho Aqui então O livrinho eu consigo upar tudo Aí deu boa Já tamo no máximo já Então você já sabe né galera Aqui em C2 É o vendedor que Upa criação Habilidade de criação Até o nível 5 E agora A gente podia vir pro D1 né Depois passar no E1 Vamos lá então Aí tem um aviãozinho Aí ó Pra dobrar só assim mesmo Do outro jeito não rola Deixa eu ver Ah vamos embocar aqui Aí ali não tinha kit de reparo né Não tinha o kit de reparo ali Pelo menos eu não vi Olha os bandidos bem loucos Calma gurizada Não vou invadir Não hoje Hoje não Não sei se vale a pena subir de carro lá Porque pode ser que O urso queira Destruir o nosso carro né Eu não sei se vocês se lembram Mas aqui tem um urso Eu já vou pegar aqui Eu vou tosar uns galhos aqui Aí deu boa Vou botar um ponto de respawn aqui E se você chegou até aqui Comenta aqui embaixo Pra dar aquela Aquela engajamento no canal Upando habilidades Comenta aqui Upando habilidades Assim você vai estar Dando aquela forcinha Vocês já sempre dão aí Assistindo o vídeo Deixando o like Beleza galera Hoje a nossa ideia foi Foi mais aí Tentar upar as habilidades A gente conseguiu achar Aquele porto lá Que tem muita placa solar Isso ajudou bastante A gente conseguiu aumentar Também a nossa habilidade De costura até o nível 5 Então eu to seguindo aí A caldo Buck né O Buck falou no comentário Do vídeo de terça-feira Que seria uma boa Eu upar as habilidades antes E eu concordei com ele Porque assim eu já consigo Liberar várias coisas Pra gente acelerar O nosso processo de construção Da nossa base né Até mesmo a questão de energia E tal E é isso aí galera Muito obrigado a você Que deixou o seu like Que se inscreveu no canal Muito obrigado aos membros Aqui do canal Se você quiser apoiar um pouco mais Aí o canal Além do que você já apoia Assistindo os vídeos Clica no botão Seja membro A partir de R$2,99 por mês Podendo cancelar A qualquer momento Você pode ser um membro Patrocinador aqui do canal Beleza? A playlist completa Da nova série de No One Survived Eu estou deixando aqui do lado Para você A gente se vê lá Um forte abraço Fiquem com Deus E fui!